Olá, boa noite. Publicidade infantil. A criança tem ou não poder de influenciar as compras da família? Quais os efeitos da publicidade nas crianças? A Organização Mundial da Saúde recomenda a menor exposição do público infantil a determinadas propagandas de alimentos. Você vai ver ainda a expectativa de vendas para o dia da criança, que é de mais de 7 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. O Jornal da UFO começa agora. Hoje o Jornal da UFO fala sobre publicidade e consumo infantil. E a nossa equipe de reportagem foi até a Escola de Educação Básica, a Ezeba, da Universidade Federal de Uberlândia, para conversar com os alunos e saber o que as pessoas, as crianças, querem ganhar no dia das crianças. Me fala o que você quer ganhar no dia das crianças. Tablet. Eu quero ganhar uma casinha de brinquedo que é da Poli e da Mulher Maravilha. Um espirra-água e também uma Nerf. Uma pulseira. E você? Eu quero ganhar uma LOL. Uma LOL? O que é uma LOL? É uma boneca. A pista da cobra e do aquário. E o que você quer ganhar de presente? Eu quero ganhar a pista da cobra. Eu quero a pista do dagão. Um carrinho de hot wheels. Eu quero ganhar um MP3 ou um Playstation 4. Sobre o assunto, nós convidamos Valéria Ribeiro, que é psicóloga especialista em psicanálise infantil. Boa noite, Valéria. Obrigada pela presença. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar tantas discussões interessantes. E rende bastante, né? Sempre. Também ao meu lado está a Alessandra Mazzarioli, que é pesquisadora em marketing digital. Boa noite, Alessandra. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, é preciso entender do ponto de vista da publicidade. A criança, ela é o consumidor ideal ou para atingir a criança a gente tem que fazer propaganda para os pais? Então, vai depender muito da idade, né? Mas assim, a gente vai ter de zero até três anos uma publicidade muito mais voltada para os pais, né? Em que a gente vai precisar de ter objetos, a gente vai ter que transmitir... Um ensinamento, eu posso ensinar generosidade, eu posso ensinar amizade através de um brinquedo, compartilhar através de um brinquedo. Então, esses sentimentos, eles têm que ser... Então, a gente vai ter que transmitir isso, tudo que possa gerar... Às vezes, assim, se eu falar que, ah, esse produto, ele é... Se você tiver esse produto, você é superior ao outro. Não, isso já está inferindo, de acordo com o CONAR, essa propaganda, ela vai ser excluída. Então, assim, de zero a três anos, eu vou falar muito com o pai, muito com o pai. A partir dos quatro, cinco, até os sete anos, eu tenho uma influência já gigantesca da criança, né? Ela já começa a interferir no dia a dia dos pais e nos hábitos de consumo, né? Ele pode escolher o que você vai tomar de café da manhã, qual que é o seu ritmo, né? E aí, conforme a criança vai crescendo, eu vou delimitando, por exemplo, meus passeios. Tem que ter um parque infantil, né? Então, eu já, como consumidora, já determino que nos meus passeios de férias tem que ter um parque infantil, né? E com o passar da idade, é que nem a gente viu na reportagem. Eu quero a LOL, eu quero um Playstation, eu quero essa definição. E a publicidade, e aí, conforme a idade, ela vai falando, olha, com muito jeitinho, né? Respeitando as regras do Conar, né? Ela vai falando, olha, esse jogo aqui é bacana, você vai aprender muita coisa com isso. E é justamente isso que você tem que transmitir. O brinquedo tem que transmitir conhecimento. E aí, prejudicar a saúde da criança, então, é importante. E existem, sim, essas regras que determinam. Precisam, né? Precisam. Precisam ser seguidas. Os meninos falando, tudo na ponta da língua, né, Valéria? Como é que você vê isso? A criança, ela tem poder de influência na compra dos pais ou não, assim, do ponto de vista psicológico? O que a gente pode dizer? Ela tem uma grande influência, sim. Ela é um sujeito do desejo. Ela é alguém que vai ter vontades... ...entendendo... ...satisfazem aquele desejo que é momentâneo, né? Mas, de acordo, sim, com a evolução, com o desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança, ela vai exercendo maior ou menor influência. Esse é um ponto. Olhando para o lado da criança e olhando pelas fases do desenvolvimento. O que a família dá para essa criança na hora da escolha? Porque eu bato sempre na mesma tecla, que é o seguinte. O papai do céu não inventou que precisava de pelo menos dois adultos para fazer um pequeno. Isso porque no desenvolvimento emocional psíquico de uma criança, ele precisa de outros que validem determinadas coisas. Eu não tenho uma programação genética da criança quando ela nasce sabendo que o nome dela é Maria Clara, por exemplo, como o nome da minha filha. Precisou que eu, como adulto, como sujeito, responsável, que escolhi assumir um lugar de... E eu, como adulto, me abstenho dessa função e deixo que a criança tome todas as decisões sobre, inclusive, o ritmo da minha vida, Sim, ela vai ser o general, ela vai ser o ditador que vai influenciar todas as compras por mais que o Conar tome todos os cuidados. Então, tem duas questões muito importantes para a gente olhar. O lugar da criança nessa família e como que a família se organiza em torno disso. E se isso valida ou não esse poder que a criança naturalmente tem. É interessante que na pesquisa que eu fiz, o estudo falava que, se a gente for pensar historicamente, século XIX, até inicio do século XX, a criança não era esse estereótipo de status, a gente gosta de ser uma criança, a gente quer dar tudo para a nossa criança. A criança era uma trabalhadora normal, ela chegava a ter 12 horas de trabalho. E aí, com a evolução dos anos, dos séculos, a gente foi estereotipizando a criança. Hoje, ela é uma criança que não trabalha, e isso existe em... ...aí de casa, ou seja, eu não tenho mais tempo de dar atenção. A gente começa a ter essa aprovação de o nosso filho pode tudo. E aí, acaba que a gente começa a ter esses problemas. É engraçado que até eu e a Valéria estavam falando um pouquinho antes, educar cansa. Porque, assim, é difícil ter que falar não, é difícil ter que ensinar tudo. É muito fácil deixar ele fazer coisa errada, é muito fácil a gente ir na casa de um amigo e deixar ele quebrar alguma coisa. É muito difícil ir lá e falar não, e não de novo, e não de novo. Então, assim, a gente que também deu essa importância para a criança, e sim, ela é muito importante, só que assim, Muito bem falado pela Valéria, é assim, é a gente que dá a devida importância para a criança. Eu acho que sim, a gente tem que respeitar, tem que mimar um pouquinho, né? Mas os limites, eles devem existir, porque senão a gente vai passar a ter crianças totalmente, assim, tudo é meu, tudo eu quero, e é na minha hora, né? Sem saber que existe um... Sem limites. Exatamente, sem saber que existe limites, existe um momento, não é para ganhar presente todo dia, tem que ter algum gatilho, é o quê? É dia das crianças, é o seu aniversário, é um Natal, para não achar também que ela pode tudo a qualquer momento, e ser um adulto frustrado, né? Achar que pode tudo, e não é bem assim, né? Ele precisa ter esses gatilhos, né? E essa questão dos limites, é difícil para os pais, porque a criança, principalmente com as mídias, né? Com a internet, ela é bombardeada de informação e propaganda a todo momento, né? Proibir, evitar, é o melhor caminho? Ou é o meio termo? O que é mais difícil, Valéria? Educar da trabalho, e educar assumindo o lugar, porque é uma escolha que a gente faz, em algum momento da vida, seja ela fruto de uma escolha consciente ou inconsciente, mas é uma escolha, e é uma escolha para o resto da vida. E a partir do momento que essa escolha for feita, não nos é permitido mais negligenciar, e eu particularmente, lidando com famílias há 15 anos, Eu entendo que negligenciar significa, inclusive, deixar solto. Na nossa infância, somos todo mundo mais ou menos da mesma geração, na nossa infância a gente não tinha esse portal aberto para o universo chamado internet. Nós começamos a ter acesso a isso num momento mais avançado, em que algum juízo já estava na cabeça, e não estava, era um portal que ele não era, era realmente uma porta, Eu precisava parar e falar, vou entrar na internet. As nossas crianças não precisam disso. A internet está em todos os lugares, a todos os momentos, sem intervalos. Uma criança dos anos 80, dos anos 90, no início dos anos 2000, ela precisava, se ela queria assistir um determinado programa, Ela era hora para começar, e era hora para terminar. E o próximo episódio vai aparecer no próximo dia, ou daqui 5 horas. Hoje, se ela quiser assistir aquele personagem preferido, ela liga um determinado programa, Horas a fio. Se eu não fizer essa função de interdição, Essa criança não vai ter a menor noção de limite. Se é minha função, enquanto adulto e sujeito, Dizer para essa criança, quando nasce, inclusive, que o nome disso aqui é braço, Porque ela não sabe, Eu estou falando de limites, inclusive, corporais, desde os primórdios. Então, quando eu falo de limites em processos educativos, Eu estou falando de uma noção de limite que começa lá atrás, E que a gente não pode deixar correr solto, não pode deixar frouxo. Então, na minha forma de ver, proibir não leva a lugar nenhum. Porque se eu te disser assim, Não pense em elefante. O que é a primeira coisa que você vai pensar? Agora, está sim, redobrando o nosso trabalho enquanto pais dessa geração, Porque a nossa vigilância e monitoramento e supervisão tem que ser ainda mais intensa do que nos anos 80, nos anos 90. E com a rotina dos pais, típica de alguns pais. Ainda por cima, com toda essa rotina dos pais. Então, há que se ter, primeiro, uma relação de confiança e diálogo muito grande, Para poder acessar essa criança. Segundo, estabelecer regras. Estabelecer regras. Qual vai ser o tempo, ou que tipo de programa. Vamos acompanhar. Você tem 9 anos, você não tem capacidade, ou habilidade, ou possibilidade, De assistir um programa que já foi regulamentado por uma criança de 12. Não adianta estar lá no programa, dizendo, Esse programa é adequado para maiores de 12 anos, Se eu, que sou a responsável por essa criança em casa, Não exercer, não fazer valer essa recomendação. Então, de novo, recai sobre aqueles que escolhem estar nessa função de mostrar o mundo para as crianças. Muito importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, propaganda enganosa ou abusiva. O que configura esses dois tipos de propaganda? Quando, assim, se eu estiver, principalmente, trabalhando com algum objeto ilegal, Que não é permitido para crianças, Ou, por exemplo, por mais que tenha a parte do lúdico, Mostrar muitos objetos, E, por exemplo, na realidade, não é todo aquele grupo de objetos, É só um que faz parte da composição do que está sendo vendido para a criança. Então, essas são algumas ideias aí do que pode não ser permitido em publicidade, E se tornarem uma publicidade enganosa, tá? E aí, assim, eu queria até pegar o vínculo ali que a Valeria falou, De um trecho sobre ir acompanhando a criança. E eu acho importante isso, porque muitos pais ficam na dúvida, né? E agora com a internet? Será que a internet é positiva ou não? Os aplicativos, né? E aí tem propaganda em aplicativos também, né? A grande questão é realmente o acompanhamento dos pais, né? Não deixar só ficar nos vídeos de desenhos, Ou desses youtubers, né? Que fazem sucesso e instruir, sim, a cabeça das crianças Para comprar um objeto X ou Y, né? Mas também acompanhar com aplicativos educativos, Seja de inglês, Seja para montar objetos, né? Para fazer arte, enfim. Tem algum outro tipo de entretenimento que ensine essa criança, né? Isso é importantíssimo. Publicidade educativa, a gente poderia dizer assim. Exatamente, exatamente. Aplicativos que sejam educativos. Não precisa ser só aquele de desenho, né? E, assim, eu tenho um núcleo de amigos e familiares Que tem crianças, né? Em crescimento, assim. E eu vejo isso como uma tendência, né? Desde que o pai realmente seja disposto a educar, Ele vai não só mostrar desenho, Mas vai mostrar outras coisas também. E aí, eu acho que só como um ponto de... Acho que mais uma informação aqui. É muito diferente a gente que não é nativo da internet, Ou seja, a gente veio antes da internet, né? E os que já vêm com a internet. Eles nasceram em internet, já existe. Todas as facilidades da internet, dos aplicativos, etc. Por exemplo, a minha filha... Eu estou começando a trabalhar isso na mente dela, Principalmente pelos estudos que eu fiz. Mas a minha filha não tem paciência com propaganda. Porque ela foi criada em aplicativos como Netflix, Vide Mais, Em que ela vê um filme atrás do outro. Não existe nem propaganda. Então, por exemplo, quando eu coloco o Luna pra ela assistir no YouTube, Ela não tem paciência com a propaganda. Olha que interessante. É uma geração muito diferente. É uma geração que, assim, ela não tem paciência, Porque ela não interessa pra ela. Só que não. O engraçado é que eu tento colocar até um pouquinho de propaganda, Pra ela entender. Olha, não é toda hora que passa. Tem um momento aí de um gap aí, Um time que você tem que esperar uma propaganda passar. Não que eu ache tudo legal, totalmente a propaganda. Mas ela precisa até entender isso, né? Porque é tão interessante, Ela não tem paciência pra propaganda. Porque ela nasceu nisso, ela nasceu nesse contexto, né? E até isso a gente tem que ensinar pra essa nova geração, Que é preciso ter paciência, não tem tudo no time deles. É que nem você falou muito bem. Antigamente a gente tinha, ó, todo dia às nove da manhã, Passa, né? Ursinhos carinhosos, todo dia às nove horas a gente assistia. Não, agora eles querem um atrás do outro. Já, já. A gente vai aprofundar nessa questão da publicidade pra essa nova geração, né? Exatamente. Talvez sem paciência, como você disse. E agora você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira Em Uberlândia e outros municípios da região. A chuva continua em Uberlândia nessa quinta-feira. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em Patos de Minas, dia nublado e pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima fica 16 graus e a máxima 28. Em Monte Carmelo, o céu também fica encoberto por nuvens e a chuva continua. A máxima é de 32 graus e a mínima 20. Pancadas de chuva durante todo o dia em Ituiutaba. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Nitorama, dia mais frio e chuvoso, com mínima de 21 graus e máxima de 29. No próximo bloco, a gente continua a nossa entrevista e tem também a expectativa do comércio para o Dia das Crianças. A gente já volta. Estamos de volta. E hoje o Jornal da UFO conversa a respeito da publicidade e consumo infantil. E agora nós vamos mostrar uma reportagem sobre a expectativa do comércio para o Dia das Crianças, que é comemorado agora, dia 12 de outubro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, as vendas para o Dia das Crianças devem movimentar mais de 7 bilhões de reais. Todo ano é assim. Brinquedos que chamam a atenção da criançada e que atendem todos os gostos. A Érica, por exemplo, aproveitou para dar uma olhada nos preços. Já para adiantar, para resolver mais rápido, para não ficar mais apertado no dia. Dia das Crianças, correria. Aí eu resolvi comprar hoje o brinquedo da minha filha. Mas na hora de comprar, o brinquedo tem que agradar a criança e também o bolso de quem está comprando. Estou dando uma olhada, vendo as opções, procurando o melhor custo-benefício, porque a gente tem que fazer isso, né? Porque a meninada hoje em dia quer de tudo, né? Só que também a gente sabe que coisas mais simples, às vezes mais em conta, agradam da mesma forma. A Confederação Nacional do Comércio calcula que o comércio varejista brasileiro deverá movimentar mais de 7 bilhões no dia das crianças, com um avanço de 1,5% em relação à receita obtida na mesma data em 2017. Para alavancar as vendas, alguns empresários vão investir no número de funcionários e até em propaganda na internet. A gente está com a expectativa grande de fazer uma reta final um bom resultado, né? Esperamos que seja uns 20, 30% a mais do que o ano passado. Enquanto as lojas divulgam os produtos, os clientes pensam no dinheiro. O pessoal está procurando muito brinquedos até 100 reais, que é o ticket médio de cada comprador de brinquedo. Pode ser um brinquedo grande, pequeno, mais caro ou barato. O importante também é agradar. Ela merece, né? Tem que ser um presente que ela possa. Como a gente estava conversando no primeiro bloco, e como a Alessandra estava dizendo, dessa geração às vezes sem paciência, né? Não sei como a gente pode dizer. A propaganda, ela pode repercutir o desenvolvimento da criança, Valéria? A gente pode apontar alguns aspectos? Acho que sim, mas eu queria só aproveitar essa fala final da matéria, que eu acho que é algo que a gente se coloca quase que como refém das crianças nesses momentos. Mas ela merece muito mais o meu amor, o meu carinho, a minha atenção, o meu cuidado. Esse presente, ele pode e deve entrar como forma de comunicar esse meu amor. Como... Porque ela cumpre também com tudo que é combinado, ela cumpre com as obrigações, ela cumpre com as responsabilidades que são pertinentes daquela fase da vida. Então, o presente pode entrar nesse sentido. Mas ele não pode entrar no lugar de tampar, de tamponar faltas, de tamponar falhas, de tamponar culpas nossas dos pais, por não... por supor fantasiosamente, às vezes, inclusive, que não estamos sendo bons o suficiente para aquelas crianças. Então, sim, a criança merece? Merece. Como resposta a uma série de comportamentos adequados, inclusive. E aí... Ela... Quando ela entra nesse lugar de estimular a compra, ou estimular ou despertar o desejo por determinados produtos, eles não precisam ser só produtos compráveis e levados para casa e entrar numa cesta junto com outros tantos. Podem ser serviços, podem ser brincadeiras, podem ser estilos de vida. Pode ser um jeito de funcionar, pode ser um jeito de potencializar a relação daquela família. Então, o que eu acho importante trazer para essa discussão essas crianças, elas já nasceram numa era digital e isso não tem como mudar. Eu não vou ser aquela chata, retrógrada e dizer não, não à internet, não aos smartphones. Não, não dá para nadar contra a corrente. Mas também não dá para nos transformarmos em máquinas assim como esses dispositivos. Nada substitui... Nada substitui o que seja um aplicativo, nada substitui o olho no olho de um pai, de uma mãe, ensinando aquela mesma atividade. Aquilo pode entrar como atividades de desenvolvimento, cognição, complementares. Ou... ...desenvolver mais. Mas nada substitui o que é... Seres essencialmente sociais, nós nunca vamos ser substituídos pelo olhar de uma tela. ... ... ... ... ... ... Muito interessante esse aspecto. Entra no que a gente estava conversando, né? Nessa geração, você disse que só filha se encontra, né? É um desafio para a publicidade também rever metodologias para atender a esse público infantil que está mudando a todo momento? Sim, acaba que tem que ser um pouco mais criativo, tem que chamar bastante atenção, tem que ter bastante cor, né? É... Características até mesmo do próprio desenho, né? Que chamam a atenção. Então, é... Assim, as marcas precisam ser mais criativas. Não é à toa que a todo momento os próprios... Conseguir chamar mais a atenção das crianças, né? E... E... Hoje mesmo no trabalho, a gente estava conversando com outras mães, falando o que o seu filho quer, né? Aí um falou, não, ela só quer um baldinho cheio de moedas com chocolate. Então, muitas vezes, a gente é que acha também que ele quer algo muito tecnológico, algo muito caro, né? Então, não, a gente tem que também perguntar, e aí, o que você quer? Ele se adequa a essa realidade, né? Que nem a Valéria falou, assim, está contido numa realidade em que ele está bacana a escola, está fazendo as atividades, né? Mas, assim, com certeza, a publicidade, ela está sempre se reinventando, né? Mas é sempre muito importante o acompanhamento dos pais, principalmente porque o Conar, ele vai sempre olhar as propagandas oficiais, vamos dizer, nos canais de TV aberto, nos canais de TV fechado, mas ele não vai lá no YouTuber, às vezes, e apontar, olha, esse aqui está fazendo errado. O X ou o Y que vai ser melhor, né? Que sua vida vai ser melhor. E aí que começam esses conflitos, né? É porque, às vezes, o YouTuber fala assim, olha, você precisa ter esse produto, isso vai entrar na mente da criança e ela vai precisar ter, e aí a primeira oportunidade de pedir e querer esse objeto, né? A mãe vai, o pai vai querer comprar pra ele, né? Então, é importantíssimo esse acompanhamento, seja em qualquer mídia, né? A gente está perto, não precisa estar 100% do tempo monitorando, mas, assim, de vez em quando acessar os vídeos e ver o que tipo de... Essa personalidade faz, que tipo de vídeo? Ele explica como brincar ou ele está enaltecendo também a compra desse produto? Apesar que só de explicar você já está enaltecendo a compra, né? Mas, assim, qual que é o tipo de influência? E aí a gente também não pode esquecer que a gente tem os outros meios, né? A gente tem a escola de uma criança influenciando a outra com um brinquedo novo que chegou, né? A gente tem a família mesmo com outras crianças influenciando com os brinquedos e falando, não, o meu é muito melhor que o seu, né? Então, a gente ainda tem que ter esses cuidados, né? E acompanhar, para que também não seja uma criança que não queira compartilhar o brinquedo, que seja egoísta, que ache que o seu brinquedo é ruim e só o do outro é melhor, né? Então, é importantíssimo a gente estar presente em todas essas fases e conversando muito com a criança, né? Pode complementar. Só porque é o seguinte, assim, acho que é importante a gente pensar que, sim, nós vivemos numa sociedade do consumo, né? E não podemos também negar isso, negar essa realidade. Mas há que se trazer sempre a consciência, uma reflexão crítica enquanto adultos mostrando para as crianças que qual é a função desse objeto, qual é a função na sua vida desse produto, por que que você quer, qual é o sentido disso, e não simplesmente entregar porque pediu, né? Qual é o valor, qual é o valor de comprar determinado brinquedo para o dia das crianças, o que que isso significa? E estimular que a criança produza sobre isso também. Ah, e aí a gente vai ter mais chance de nos aproximarmos mais. Ah, não, é porque tem uma coleguinha na escola que tem e eu quero ficar igual a ela. Não, mas por quê? Então, dar voz para essa criança e não só calar como atendendo ao desejo. Porque, sim, somos seres do desejo e o desejo, ele é pulsante. O que que significa isso? Eu vou ter ele atendido agora e daqui a pouco ele se esvazia. Daqui a pouco eu vou ter outro desejo. Isso é do ser humano. Mas esse desejo, ele tem que ser preenchido não só por produtos. Ele é um desejo de amor, de atenção, de afeto, de toque. E ele vai sendo deslocado mesmo. Isso é do processo do humano. Agora, se eu substituo todos esses outros elementos simplesmente por produtos, né? Que sujeito é esse que eu estou ensinando? Que valores eu estou oferecendo para essa criança? Que a vida é descartável, que eu não preciso tolerar frustração nenhuma, porque eu vou ter todos os meus desejos sempre atendidos. Que eu não preciso esperar os cinco segundos da mudança de um episódio para o outro, porque eu posso simplesmente pôr o meu dedinho lá e ele vai. Não, a vida real, ela é diferente. A vida real, ela é muito mais chata, mas é a que é necessária. Eu não posso fugir para o mundo da internet. Eu não posso fugir para o mundo do Netflix. Há regras. Quando ela entrar numa escolarização formal, por exemplo, tem todas as regras do sistema de ensino. Quando ela entrar para uma universidade, tem todas as regras dessa formação acadêmica. Quando ela entrar para o mercado de trabalho, então nem se fala. E que instrumentos eu ofereci para essa criança, para ela se constituir saudavelmente com relação à tolerância à frustração, por exemplo. Nossa, muito bacana, Valeria, sua fala. Eu gostei principalmente da parte em que você identifica por que você quer esse brinquedo. Porque é justamente isso. O quanto de brinquedos que a gente dá e a criança não precisava, ela realmente às vezes não queria. E aí fica aquela coisa de você, vai ficar aquele túlio de brinquedos, né? Ele vai brincar três, quatro dias, às vezes uma semana e passou o time, já não quero. E às vezes é um brinquedo tecnológico e não precisava, né? É até interessante um exemplo. A minha filha, assim que ela nasceu, eu não comprei bonecas para ela. Eu coloquei pelúcias no quarto dela. E eu falei, não, vai ter o time da boneca. Acho que não é agora, depois, né? E nunca dei essa boneca para ela. No aniversário dela, ela ganhou a boneca de uma tia. Ela é um amor com essa boneca até hoje. Ela é a boneca mais simples que existe. Ela não é tecnológica, sabe? Ela não fala, ela não tem nada. Ela é super simplesinha, mas ela carrega essa boneca, a neném dela, para todo lado. E isso é muito bonito. E, assim, dar presente em momentos específicos, o que acontece? A Júlia, ela não substitui os brinquedos. Ela chega ao ponto de, quando ela vai para a cama, ela tem que levar a neném, o coelho, a bola e um carrinho que eu dei para ela. Então, ela só vai dormir quando ela põe todos os objetos no quarto com ela. É muito bonitinho. Então, realmente, os presentes foram dados em momentos mais específicos. Ela sentiu o carinho por aqueles brinquedos. Sim, ela tem muitos brinquedos que ela não brinca porque é aniversário, né? Você ganha muitos. Mas ela escolheu aqueles e aqueles ela vê sentido, realmente. E aí, é muito bonito, realmente. Acho que fica a reflexão, né? Para quem nos assiste. O nosso tempo encerrou, infelizmente. Rendia bastante, mas nós precisamos encerrar. Gostaria de agradecer, Alessandra. Muito obrigada, novamente, pela sua presença aqui. Muito obrigada, novamente, pela presença. Obrigada por poder compartilhar muito da pesquisa. E o Crianças e Cores foi uma pesquisa muito bacana. Quem quiser acompanhar, o site está lá. Muito obrigada também, viu, Valéria, pelas informações. Obrigada pela possibilidade de mais interlocuções. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. O Jornal da UFO fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho